Existe um novo mal no século XXI e essa é uma condição invisível e extremamente perigosa que está causando cansaço, ansiedade e insônia em uma porcentagem significativa da população. Se você sempre está cansada, esquecida, com muitas vezes até dores de cabeça quase sempre, ou está com muita dificuldade em começar o sono, vive num estado quase sempre ansioso, as chances são que já tenha procurado um médico para entender tudo isso. Mas a maioria faz os exames de sangue e vem tudo normal. E muitas vezes você nem dosa as suas vitaminas, nem os hormônios, nem proteínas de inflamação. E mesmo quando esses exames melhoram um pouquinho, você ainda sente a fadiga, falta de foco, ansiedade, insônia, falta de libido e até dificuldade para emagrecer. E dá um desânimo para fazer as coisas que antes davam muito prazer. Todos esses sintomas permanecem. E aí, doutor, o que é isso? De onde vem todos esses sintomas? E é exatamente isso que eu quero falar pra você nos próximos segundos. Antes de uma aprofundada nesse assunto tão importante, deixa já aqui o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que, assim como você, querem melhorar seu estado de saúde. Olha, nos últimos meses, principalmente depois da pandemia, vários estudos científicos estão sendo publicados, investigando uma condição que é basicamente o novo mal do século XXI. A neuroinflamação. Muito importante entender que nós temos, por conta principalmente da obesidade e do sobrepeso, uma inflamação sistêmica de baixo grau. Essa inflamação sistêmica de baixo grau começa a afetar vários tecidos de todo o seu corpo. Você começa a ter essa dificuldade para utilizar os seus hormônios da maneira adequada. Você começa a ter muitos esquecimentos. E principalmente após a infecção pelo COVID ou outros vírus associados também a uma má higiene de sono e muitas coisas relacionadas sobre uma alimentação inflamatória, você começa a desenvolver a neuroinflamação. A neuroinflamação, se você colocar de uma maneira mais simples, imagine que é um excesso de açúcar na sua cabeça. É um excesso de estímulos nocivos no seu cérebro e até nos seus nervos que levam a dormências que fazem com que você tenha os sintomas neurológicos, tá? Uma das coisas mais comuns na neuroinflamação é o esquecimento. Muita gente acha que tem TDAH, mas na verdade está neuroinflamado. A neuroinflamação leva a uma desregulação de todos os seus neurotransmissores, de todo o seu estado cognitivo. Você não consegue lembrar coisas pequenas, não consegue focar numa única coisa porque parece que tudo te tira a atenção. A neuroinflamação é causada por diversos fatores, igual eu mencionei, mas um dos principais, com certeza, é a alimentação. Uma alimentação rica em industrializados, uma alimentação que tem muito carboidrato refinado, tem muita adoçante, tem muitas coisas que vão atingir o seu intestino. Quando você começa a romper a barreira do seu intestino, nós temos o eixo intestino-cérebro. E neste eixo, é importante que você entenda que quando a sua permeabilidade do intestino, ou seja, seu intestino que está lá absorvendo os nutrientes como se fosse um tubo cheio de cabelinho para puxar o nutriente e começa a ficar liso, você começa a ter uma quebra dessa barreira. E aí começa a extravasar toxinas através do nervo vago, que é o maior nervo que nós temos. Isso aí da cabeça e percorre toda essa parte do sistema nervoso autônomo. E aí quando a gente tem essa neuroinflamação por conta de um desbalanço do eixo cérebro-intestino, você começa a ter associado ao esquecimento, as dores de cabeça, aquela fadiga, aquela indisposição, aquele estresse inflamatório subclínico que vai se arrastando, vai fazendo com que você tenha dificuldade de perder peso, vai fazendo com que você fique cada vez mais prostrada. É muito importante que você vai às vezes no médico e o médico vai falar para você, olha, seus exames estão ótimos, pode fazer milhões de exames de 100. Se não souber interpretar da maneira correta e pedir o exame correto nessa situação, é difícil encontrar. Um dos que mais ajudam é o PCR ultrassensível. O PCR ultrassensível, se você já fez esse exame, se ele está acima de 0,3, demonstra um estado de inflamação. E associado à clínica, você pode afirmar que é um estado de inflamação de baixo grau crônico. A ferritina também é muito importante, que também é um marcador de inflamação. A ferritina é produzida no nosso fígado e quando a gente está sobre um estresse infeccioso, inflamatório, ela se eleva. Então, é importante dosar esse exame também. Um outro exame que sempre passa desapercebido também é o fibrinogênio. O fibrinogênio, assim como a ferritina, também vai demonstrar esse estado pró-inflamatório. Então, esses três exames são o mínimo para a gente fazer o diagnóstico desse estado de neuroinflamação, associado aos sintomas clínicos que eu te mencionei. Muito importante que você perceba que a neuroinflamação é multifatorial. A gente falou infecção pós-Covid, infecção pós outros vírus, como a dengue, que está em alta no Brasil. 6% das pessoas que têm dengue têm algum acometimento neurológico. Então, é importante entender que essa neuroinflamação também se dá às arboviroses. A inflamação, a neuroinflamação devida ao excesso de telas, a margem do sono é a desregulação do seu ciclo circadiano. Uma desregulação do sistema dopaminésico, do prazer. Porque nós hoje estamos numa busca incessante pelo prazer, porque toda essa indústria, ela fornece muito prazer fácil. Hoje, se você quer comer alguma coisa, você não precisa, igual antigamente, ir à caça, ir à luta. E aí, isso é recompensado. Ter esse sistema de recompensa depois de uma luta muito grande. Você abre um aplicativo, você clica e chega um lanche que tem mais dopamina ainda, cheio de açúcar, cheio de sal, cheio de ingredientes que são nocivos para a sua saúde, para o seu cérebro. Então, é importante que você entenda que essa condição da neuroinflamação é algo ainda pouco conhecido, mas que vai se espalhar nos próximos anos. Porque o acometimento da população no geral é extremamente grande. Você vê pessoas que estão extremamente irritadiças e nem sabem porquê. Parece que nem são elas mesmas. E se nesse exato momento você sente a maioria desses sintomas que eu falei pra você, mais uma coisa. Me segue lá no Instagram, no TikTok, que eu vou estar falando sempre sobre isso, abrindo caixinha. E eu quero que você coloque aqui nos comentários também, se você tem algum desses sintomas. Cansaço, indisposição, irritabilidade, falta de memória e enxaquecas. E eu te vejo no próximo vídeo.